Antes de começar o vídeo, quero pedir um favor para vocês, deixem um like, deixem um inscrito, deixem um comentário da preferência de vocês e ajude esse pobre, gordo, gay, periférico, LGBT, HDMI+, com entrada VGA a não flopar, pelo amor de Deus. Guys, chegou a hora em que tem um podcastzinho aí, tá, de canalhas que estão usando o poder deles para levantarem falso testemunho contra a minha pessoa, falar calúnias contra a minha pessoa. E a gente vai ver agora esse corte. Minerva, abre aspas aí, tá, abre aspas porque vai rolar processo. Minerva usa a entrevista da Globo e quase acaba com tudo, o tudo aqui é o CBLOL, fecha aspas. Guys, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, antes de começar isso, brincadeiras à parte, né? Isso faz muito tempo, esse é o Minerva de 2017, tá? Vamos, tá, vamos lá, vamos lá. E aí, meus amigos, a gente teve final do segundo split 16, que o senhor Thiago Maia foi. E foi amassado pelo Exódia. Pra mim, e aí também falando de Marcos. Tá ligado? Falando que você que é o de... O mais estranho que tiver aí. E aí falando de Marcos, pra mim 16 foi outro Marcos, tá? Porque 16 foi... 14 foi o início de um sonho, 15 foi a consolidação de um sonho, e 16 foi a aceitação da mídia mainstream do LoL. É, eu sei. Porque 16 foi o ano que a televisão... Peraí, deixa eu voltar pra cá. Entendeu, né? Mas assim, se jogou em cima do LoL. Então, pra essa final, o que aconteceu? A gente começou a passar na Sport TV, né? Então, a gente começou a passar na Sport TV essa final. Teve Globo Sport. Teve Globo Sport, teve Jornal Nacional, eu dei entrevista pro Globo Sport, eu dei entrevista pro Esporte Espetacular, eu dei entrevista pro Jornal Nacional, e teve um profissão repórter inteiro... Ah, é verdade! Meu Deus, que coisa louca foi isso aí, velho. Isso eu nunca imaginei, cara. E eu tive esse profissão repórter, esse foi um dos momentos mais preocupantes da minha carreira. Esse profissão repórter, ele podia acabar com tudo. Porque o Minerva tentou de todas as formas. Esse que eu tenho que mandar pro Minerva reagir, pelo amor de Deus. Minerva, depois conta pro seu público o que foi esse profissão repórter. O que você fez nesse profissão repórter. O Minerva, a gente queria acabar com o nosso cenário. Minerva, o Minerva, esse aqui pode ser o título do corte. O Minerva quase destruiu o CBLOL. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Sério, pode ser. Pode botar esse título, já está aprovado ainda. Cara, é impressionante, porque assim... O CNB, nessa época, ele já tinha a ideia de fazer... Eu não lembro de absolutamente nada do que está sendo dito aqui. Qualquer coisa que ele disser está gravado e a gente vai levar e resolver no tribunal. Fazer algo um pouco mais profissional. Lógico, era embrionário, mas por exemplo... Uma alimentação melhor, atividade física dos jogadores e tal. E justamente por isso, acredito eu, que o professor repórter também achou interessante mostrar, né? Isso foi véspera de final. Só que o Minerva, ele estava muito insatisfeito. Porque a porcentagem que ele ganhava da premiação dessa final... Imagina que eles... Caralho, o Diogo tá expondo tudo! Caralho, o Diogo tacou a merda no ventilador, mano. Mas é verdade, eu estava putíssimo, porque a porcentagem... Se vencêssemos o CBLOL, íamos ganhar, tipo, 7% do prêmio. 7% para cada um, tá ligado? Uma parada dessa. Dias lembrou de outro, CQC também, senhor Tiago. Não, esse você esquece. CQC? Mano! O Diogo coclinho aqui, ó. Clinho escuro no palco do CQC. A galera dando beijo nos outros. O que é isso? Será que eu já vivi minha época de ouro? Essa era a época de ouro? Essa era a época de ouro, Tiago. Bom demais. Mas, voltando. A gente tinha chegado em último no primeiro campeonato ali. Quase foi rebaixado, o primeiro split. No segundo, eu contrato. Time, Neva, Lep. O primeiro foi com Yoda e tal. Estoura nesse campeonato junto com a NTZ, né? Os dois que brigavam ali pelo título. E quando o Minerva chega na final, eu me diria que ele não esperava. E aí ele descobriu quanta porcentagem da premiação que ele tinha. Que era miserável. Era uma coisa assim... De acordo com ele, literalmente, era uma coxinha. Era uma coxinha. Mordida! Mordida a coxinha. Aí eu não chamo a porra da coxinha. Ele começa a aloprar tudo. Aloprar treino, aloprar tudo. Porque ele era literalmente o demônio encarnado, né? Nessa época. E por mais que eu era ditador nessa época e precisava, ele passou dos limites total ali. Quase fez uma revolução com o Tim, com o Lep. E, enfim. Foi difícil. E aí, nessa época, o Profissão Repórter, que ele nem sabia o que era, ele sabia que tinha um cara da Globo lá. E aí tudo que era falado pelo Profissão Repórter, ele rebatia, por exemplo. Não era um cara da Globo, era o Caco Barcelos, que era um dos maiores repórteres do Brasil. Aí o Caco Barcelos chegava. Olha, eu tô vendo aqui que vocês têm uma alimentação saudável. Aí, todo mundo. Sim, tá aqui. É o que a gente come, que é o normal do dia a dia. O Minerva, não, não, isso aqui é fachada. A gente come só salgadinho, cheetos, não sei o quê, pizza. Então, tudo mentindo. A atividade física, a gente faz atividade física. Fazia. Todos os dias de manhã. Não, eu não faço, não. Eu só fico em casa, deitado e acordo na hora do jogo. Tudo que o cara falava, o Caco Barcelos falava, o Minerva questionava. Eu falo, meu Deus, cara. Chegou num ponto que, pra mais coisas, pra coisas piores. Tipo, ele desenhava, tipo... Não, olha só, olha só. Guys, pelo amor de Deus. A primeira coisa. Eu não concordo com isso hoje. Minerva não corrobora com isso hoje. Mas eu não sei. Essa época, eu de verdade, eu não pensava. Eu era inconsequente. Hoje eu sou mais de boa. Quem me conhece sabe, mano. Eu sou mais de boa. Então, eu não concordo com isso. Já vamos começar falando. Mas o Diogo, ele tá aumentando um pouquinho a coisa. Porque, tipo assim, não era no role. O que que acontece? Estava sendo vendido um produto de que a gente se alimentava saudável. De que a gente fazia atividade física, etc. O que, de fato, foi meio que obrigatório nos primeiros meses. No primeiro mês, pra ser mais específico. E depois, a gente conversou e falou, cara, não tem como. Então, eu não como coisa saudável. Eu não gosto de comer alface, tomate, essas coisas. Eu gosto de comer arroz, feijão, bife e fé. Entendeu? Uma farofinha, um purezinho. Eu não como. Então, eu tava ficando maluco. Eu tava ficando maluco. Não tem como. E daí, não era o Caco Barcelos que me perguntava as coisas. Era o cameraman dele, né? Algumas vezes foi o Caco Barcelos, mas não todas. E o cameraman vinha e falava, o que que você come? Eu falei, olha, depende. Ontem eu comi McDonald's. E eu comi, de fato, McDonald's. Eu não inventei. Entendeu? Eu não inventei. E ele falou, você faz atividade física? Eu falei, fazia. Hoje em dia eu não faço mais, porque é muito chato ficar indo na academia todo dia. Acho chato, entendeu? Eita, caiu. Então, voltemos a Globo e a CNB e mais pessoas estão querendo nos silenciar. Mas nós não vamos ser silenciados. Tá? Gays, gordos, afeminados não são silenciados. F de novo. Ué, F de novo. Ah, não. Então, vamos retomar aqui, tá? Vamos retomar aqui. Como eu estava falando antes, o que que acontece? Não era bem o Caco Barcelos que vinha e me perguntava, só algumas vezes. E o que eles perguntavam, eu falava a verdade. Eu não mentia. Eu acho que o meu pensamento é eu não menti, tá ligado? Então, ele vinha e perguntava, você come saudável, arroz, não sei o que? Eu falava, não, olha, eu como McDonald's. Eu comi ontem, inclusive, porque tinha um McDonald's perto. Aí ele vinha e perguntava, você faz exercício físico? Não, eu acho a academia muito cansativo. Nossa, é muito chato, eu não gosto e tal. Era isso, entendeu? Só que teve uma coisa que o Joko, ele ficou muito pistola. Eu nunca falei isso publicamente, mas ele falou aqui, ele citou, né? Eu acho que ele vai falar sobre isso, então eu vou falar de antemão. O que que acontece? Eu só era muito moleque, era muito maluco, muito imaturo. Então, eu ficava desenhando o Joko. E, qual que era a minha ideia? Qual que era a minha ideia? Desenhar o Joko quando o cameraman viesse até mim gravar. Só que, qual que era o desenho do Joko, guys? Como que era? Era um bonequinho gordinho, né? Eu, 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 eu botava, eu falava assim, olha só. Eu até lembro do meu script, da minha piada. Eu fazia, eu abri o pint, olha, olha a minha piada como era. Eu abri o pint, aí eu pegava aqui, cadê? Círculo. Aí eu fazia assim, ó. Gente, que número é esse? Aí todo mundo, oito. Aí eu, não, é o Joko. Aí desenhava o braço, a perna, os dois olhos e a boca. Então, eu desenhei esse desenho e o cara, o cameraman pegou. No que o cameraman pegou, o Joko, ele ficou uma arara. Porque, tipo assim, eu estaria meio que tirando a autoridade dele, né? E ele tava completamente certo em ficar extremamente puto, o caralho a quatro, né? Que fique claro. E o Joko, ele falou, Minerva, vai até lá e fala pro cameraman não botar isso. Vai até lá e fala. E eu tava com muita vergonha de falar, de ir até lá e falar. Ah, eu falei, Joko, eu vou até lá, vou falar isso pro cara. Ah, não. Mas ele me obrigou, eu fui, né? Basicamente. Mas o cara, ele não botou na reportagem, não. Lembrando, novamente, estou falando do meu passado para vocês. O Minerva de agora não corrobora com o Minerva do passado, que fique claro. As pessoas, eu mostravam pra ele, tipo, esse é o meu treinador, desenhava assim. E mostrava ficar com o Barcelos. Você escaralhado no desenho merda nele. Meu Deus, cara. E desenhava os outros, botava fogo nas pessoas durante. Falei, gente, isso aqui foi um dia que eles ficaram gravando com a gente. E não existe nada nessa filmagem. Falei, cara, o editor vai ter que ser um deus. Porque qualquer uma das coisas que passar, a gente desabiliza tudo. E ele foi... Não tinha isso aí da terra. O que que deu? Bota pra galera ver isso. Pode mostrar, pode botar. Não, não, é só um frame. Ele não conseguiu o vídeo. Não, não, mas pode botar pra galera ver, porque a galera não tá vendo isso. O Zé não foi atrás e achou o momento. Que quebrou. Esse senhor Gabriel... Ó, Lari, por favor, não me bata, tá? Isso aqui era o momento do Revolta solteiro. Ó o Thiago Maia ali atrás. Olha o Diogo. Ó o Aclim. Uma microfone na mão. Diogo Armando. E o Aclim. E o Aosha entretido. Esse é o Thiago Maia. E o Aosha entretido. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Isso aqui é uma figurinha prime. Aproveitem, printem. Use isso de figurinha, cara. Eu tenho essa figurinha. Eu volto no chat aqui pra vocês. Óbvio, óbvio. Pelo amor de Deus, senhor. Você quer ser. Que tempo bom. É sério isso, alguma coisa assim. Mas enfim. Pode tirar isso da tela. Voltando à parte séria. Uma obneva quase destruiu realmente o cenário nisso aí. Não teve o que ser feito. Foi muito close, muito close. Mas eu conversei com o editor da Globo. Cheguei no contato dele. E pedi pra ele tirar tudo. Expliquei pra ele. Falei que o menino era idiota. Que ele tava, tipo, revoltado. Digo que salvou o cenário. E aí eu falei. E depois eu liguei de novo. E mesmo ligando uma, duas vezes. Eu achei que eles não iam fazer. Tipo. Porque eu falei. É verdade. Cara, quem sou eu? Os caras. Rede Globo. É verdade. Sim. O cara ia dizer. Ah, tem um moleque me ligando aqui. Quem sou eu pra tentar resolver isso? Eles não vão nunca me ouvir. Os caras foram muito legais. A reportagem ficou muito legal. Eles usaram muito dos depoimentos. E usaram menos das palhaçadas do Minerva. E assim. A gente tomou de 3 a 1. Eu achei que eu ia perder essa final mesmo. Pra ser bem sincero. Essa final foi muito bonita. Também foi muito bonita. Era de feio. Foi a final com o tema projeto. É. Foi muito legal. Inclusive, o escudo da Leona, que foi pra essa final, no palco, tá aqui. Tá aqui. Tá lá embaixo. Tá aqui nos arquivos do Flow. E mais engraçado que isso, eu lembro que... Eu não sei onde é que tá, senão eu mostraria pra vocês. Mas tá aqui nesta casa aqui. A luta da Leona era a Leona com o Yasuo. Yasuo e Mastery. Mas tinha a Leona também que entrava depois. Então, Mastery e o Mastery e Yasuo começavam a lutar. Aí a Leona chegava e solava os dois. É. Então. Foda. Eu lembro que a nossa entrada era depois dessa luta. Isso. E eu lembro que a gente, os times, a gente bateu o maior papo com esses caras que estavam lá. Porque, assim, a gente viu eles, primeiro, sem roupa nenhuma, né? Então, tipo, pessoas normais, com atléticas. Ah, sim. Fazer um... Sim. Sim, né, Diogo? Eu não vi nada não, tá? E aí eu lembro que a gente conversando até com a Leona, ela falando... Eu lembro quando ela falou, tipo... É, mas isso aqui é fácil. A gente fez vários ensaios, né? Isso. No último ensaio, aí eles colocaram a armadura. E ela mostrou o peso da armadura. Ah, agora eu entendi. Meu Deus do céu. Pesadíssimo. É pesadíssimo. Se a gente tivesse em três na mesa, eu ia lá embaixo buscar pra mostrar pra vocês. Isso tudo é muito... É porque os jogadores, coaching staff e etc, também treina no palco com as pessoas que vão apresentar, né? Então, tipo, a gente, logo depois que eles iam terminar, a gente ia entrar. Então, ia meio que coincidir, né? Então, a gente tava treinando subir no palco. Exatamente. Pesado. É muito pesado. Ele liga, fica todo iluminado, assim. A armadura toda era pesada. Ela falou que era... Ela não rolou quantos quilos. Então, eu lembro disso. E da final em si, eu sabia que provavelmente tinha perdido essa final por uma questão da NTC ser um time. A NTC era muito forte. Melhor. O verão. Tinha macro pênis, mas esses canalhas... Tirou um jogo, foi bem outro. Mas essa, de todas as finais que eu perdi, e não foram poucas, a gente vai ver. Isso, de CBLOL foram três. De outros campeonatos teve vários, mas... Essa foi a que eu fiquei menos triste. Os meninos ficaram muito tristes. Eu lembro do Tim chorando, o PBL chorando. Mas tem vários episódios legais nessa final. Tem um episódio que é... Meu Deus, eu tenho até medo. Você vai lembrar disso, já contaram. Não sei, acho que já contaram isso em público. Meu Deus. Os pedulares. Acho que não, Diogo. Acho que não, Diogo. Diogo evita. Diogo. Como que é lá no Ibira? O Ibira, ele é como todo ginásio. Ele tem uns... Ah, uns 360, sim. No meio. Ah, hoje tá rolando a parada. E a gente ficou no equivalente aonde os times de futebol ficam como se fosse um locker. Um locker... O que você vai contar é do urso. Eu tenho até medo. É. Ah, eu posso. O que que é? É verdade. Ok. Talvez você não seja legal você contar, mas eu vou contar. Não é sobre mim, né? Então, God. A gente ficou como se fosse nos vestiários. Aham. E, assim, é o começo do cenário. Então, ninguém... As coisas não são tão legais, né? Tão bem feitas. O que aconteceu? A gente deu sorte, né? Porque o nosso era do lado esquerdo. O nosso era do lado esquerdo. Ah, tá. O DNT era do lado direito. E era um oval, né? Como começou o primeiro jogo, todo mundo presta atenção só no jogo. Então, literalmente, todo mundo ficou focado na apresentação, no jogo. Tá. E durante isso, meliantes entraram nesse círculo dos vestiários. Passearam uma limpa na INTZ. Roubaram os celulares, equipamento de vídeo, de som. O cara levou tudo. No jogo, um. Eu não sabia disso, não, cuzão. E aí, quem me contou isso depois foi o Revolta e o Alex. Que eles falaram, tipo, não, não, vamos fazer a nossa... Vamos continuar conversando aqui fora. Pra não... Pra não mostrar. Olha a Revolta no chat. A gente quase não foi para o Mundial porque a gente não tinha documento. Que isso? Não, eu não tenho nenhum envolvimento, guys. Eu respondo pelos meus atos. O ato de outra pessoa, eu lavo as minhas mãos. E a gente deu sorte, porque eles foram pra esquerda. Porque eles não me levaram nada, nosso. Não sabia disso, não, mano. Quem estava na direita. Eu poderia ser que a gente tivesse sido saqueado lá. Então, de novo. Nunca mais eu vi isso acontecendo. Não, não, não. Mas, eu fiquei traumatizado. Inclusive, lá na Malásia, tinha segurança e tal. Mas, mano, eu não deixava o celular em sala. Pra mim, bate um alerta de... Cara, eu lembro o que aconteceu. E quando acabou a final, que eles ganharam. Aí, Peter e Alex falaram. Pô, gente, parabéns pela final, mas temos... Temos péssimas notícias. Má notícia agora. Levaram tudo. Então, é traumático, no mínimo, né? Mas, aí, eu acho que descontrolida, de fato. Como você falou. O sonho em si, e aí, no TZ, vai pro Mundial, onde eles fazem... Aí, eu lembro que, cara, esse dia eu não dormi. Porque eu fiquei tão impressionado de ver os meninos que jogavam comigo. Lá no começo, e agora a gente tá contando a história. Ganharem de um time chinês na estreia. Incrível. Foi, talvez, a série mais... Foi a hora. Ontológica. Sim. Ontológica. Foi. Não série, né? O jogo, né? E, além disso, né? Foi, velho, foi o primeiro jogo. Primeiro jogo do... Então, isso deu uma esperança. Assim, isso colocou o Brasil num... Acho que foi o momento mais feliz... Ah, foi. Eu não dormi, cara. Eu não dormi esse dia. Foi o dia mais feliz da história do League of Legends brasileiro. E eu acho que isso é inquestionável. 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 Tipo assim, ah, foi quando a Peng ganhou. Não, não foi. Foi quando a Cade ganhou. Não foi. Foi quando a INTZ ganhou da LG. Imagina se tivesse IDL nesse dia aí, mano. Esse foi o dia mais feliz do LoL brasileiro. Porque a gente achou que ia dar muito bom. A gente foi. Jogou um. Jogou um do Brasil no Mundial. E a INTZ e a EDG. A EDG era uma daquele ano. Era uma das favoritas do título. E a gente amassou os caras. Amassou com vontade. Assim, amassou muito. Amassou... Velho, a gente... A gente tava comprando passagem pra Chicago, pô. Que era a segunda fase. A gente já tava comemorando. Porra, vamos ficar mais 15 dias no Mundial. Que foda. Viajava. A gente tava aqui nessa época lá. A gente viajava ainda. Ah, nossa. Que caralho. Incrível. Puta que pariu. Não sei quem. Festa. E porra. E aí depois. Perde tudo. Tudo. Triste. Montanha Sentimentos. Mais 2016. Incrível. E agora a gente entra no... Ai. Acabou. Vou deixar o like, né? Eu acho. Lembrando, guys. O Minerva de hoje não corrobora. Ela não seria amigo do Minerva do passado. Ele morreu. Ele não volta nunca mais. Aqui, ó. Peraí. Pra gente se despedir do Minerva do passado. Pra cravar pra vocês. E ela não volta mais? Não. E ela? Não volta mais? Não. Ela tá morta. Ela tá morta. Ela não volta nunca mais. É. Ela não volta nunca mais, tá? Acabou. Aquele Minerva que fazia desenho do Joko e tudo mais morreu. É só esse Minerva aqui. Ainda pior. Numa versão melhorada. Que na verdade é ele mais maléfico ainda, viu? Hoje faço coisas piores. Se quiser me cancelar por aquilo lá que eu fiz no passado. Me fala que eu tenho novas coisas que eu fiz pior agora no presente. Pronto. Taquei o foda-se. Chutei o pau da barraca e não me arrependo. Mano, mas esses buchites de desenhar o Joko era cabuloso. Papo reto. Ele ficava muito maluco, guys. Vocês não têm noção. Quando eu, tipo, desenhava e perguntava já. Que número é esse? Guys, venham aqui. Fiz um desenho. Que número é esse? O Joko já, tipo, vinha, mano. Debulhando tudo, tá ligado? Porque ele ficava nervoso. Vamos ver. 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 Obrigado.